Música Há tanto tempo que eu não escrevo mais Sobre tudo o que aconteceu Meus dias passarão feitos chuva de verão Vem me lembrar, o caminho que se eu Estou vivendo agora e não penso no depois Não penso no que vem depois É, fazem bem o que eles esperam Quando chegar o final Flores brancas, telas e o céu É, fazem bem o que eles esperam A vida pede pra você seguir em frente Deixa grandes amigos para trás Mas talvez isso não és um presente Vou cobrar você cada vez mais Estou vivendo agora e não penso no depois Não penso no que vem depois Não penso no que vem depois Flores brancas, telas e o céu 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 A CIDADE NO BRASIL